Salve galera do canal Rimas Elaboradas, Firmeza Total, vim aqui deixar um recado super importante pra vocês, demorou? Atenção família, pra quem não sabe, a Batalha da Aldeia realizará uma competição de 16 MCs com a premiação de 10 mil reais, fará também um show musical e sorteará 3 prêmios incríveis pra você de casa, um carro zero quilômetro, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer. Como participar meus queridos? Link aqui na descrição, certo? E no link dos Instagrams da Batalha da Aldeia, fechou? Família, o nosso recado é sobre a data desse evento. Pra quem não sabe, nesta última sexta-feira, dia 26, o governador do estado de São Paulo decretou mais 15 dias para nós ficarmos dentro de casa e tentar amenizar essa situação pandêmica. Com isso, tivemos conflitos com a data do nosso evento, que estava marcada pro dia 10 de abril. Então, como nós poderemos sair de casa apenas no dia 11 de abril, nós não podemos realizar esse evento. Então está remarcada a participação da BDA no Esquenta, BDA 5 anos, pro dia 15 de maio. Anota aí, família. Dia 15 de maio vai ser o evento Esquenta, BDA 5 anos, que será uma live, não poderá ter público e faremos tudo isso que eu te falei. Show! Batalha com 10 mil reais em premiação e 3 prêmios históricos, um Jeep, um iPhone 12 e um PC Gamer. Tamo junto, galera. Vamos se cuidar, vamos ficar dentro de casa, vamos esperar que as coisas melhorem e vamos fazer a nossa parte. Fechou? Então, galera, o evento do dia 10 de abril foi remarcado pra um mês e pouco depois, dia 15 de maio, Esquenta, BDA 5 anos. Espero que vocês participem da live e também participem do sorteio, que é único e exclusivo pra você. Fechou? Tamo junto e muito obrigado. É nóis! Eu vou com meu puleiro e você fica no quase Aquele puleiro que você nunca passou nem da primeira fase Aqui não é questão de mídia nem questão de seguidor, aqui é quem faz o hip-hop pelo amor, se seguidor fizesse a gente ser humanos bons, gelos não teria 12, hitter teria milhões. E se eu me faz a maniaque, eu falo pra tu, você quer me chamar de Eminem, mano, na moral, agora eu gasto tu agora na sessão do instrumental, eu sou Eminem do filme Ant-Miley, e hoje eu mato o Papa Dog, mano, só com uma punchline. E aí, na moral, você acha que é bom, mas aqui... Quer fazer? Freestyle muito louco, você não vai surpreender. Que bonitinho, ele se acha o Zika, amarelinho deve ser o Pikachu sem a pica. E eu vou tranquilo, não adivo o nome, é você badala, mas não lança me ter fuga. Ei, 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 ei. O DREKA quer falar de pica na parada, mas calma, que eu vou explicar um bagulho porque que eu elevo o nível. Ele mandou o nude pra minha amiga, ela falou, caralho, esse é o primeiro pau invisível. Motherfucker, é porque tava com a capinha do Harry Potter. E na rima, tô baitola, ela levantou a varinha, é Vigar de Live Rola. No Vigar de Live Rola, falei pra sua irmã, Vigar de Live Rossa. Aê, cuzão, porque eu faço a rima. Certeza, né, tiozão, que cê já te zanima. É Live, Live, Rola e ela achou um bruxão. E achou o botão, e ela falou, é nóis que voa bruxão. Já você é diferente, não vai ter energia. Pra tu rima bem, parceiro, só com muita magia. Mas cê sabe que o freestyle impulsiona. Ela viu o Harry Potter e falou, essa varinha não funciona. Cê sabe da meu mano. Ei, 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 ei. É que o freestyle é tipo o meme, eu falo pra tu. Ó o baby do Biruleip, DREKA, vai te tomar no cu. Cê não leva isso pro coração. Que coração, mano? Cala a boca, eu sou o draw. Filmar o teu pato, chamar o filme de invocação do mal. É sério, parceiro, tu é um capaço. Irmão, é sério, esse é o problema. No hospital que tu nasceu, o hospital teve que entrar em quarentena. Cê fala de nascimento na pista. A sua mãe não deu a luz, te vomitou igual a mina do exorcista. Cê tá ligando o verso aqui, cê compreendeu. Aí, mas não creio em muscânico. Porque chegaram lá, tá porra, o bicho é feio. Tá todo mundo em pânico. Aí, cês de outro planeta fizeram a guerra dos mundos. É, 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 é. Mas o teu pai te dispensou, mano, é o que resta. Aí, cê caiu na Amazônia, o filme é pânico na floresta. Bicho, cê tá ligado que eu passo rap com capricho. Cala a boca, nessa ideia tu tem medo. E tua mãe que em casa fez doze homens, adivinha? Tu é o segredo. Então, eu sou o segredo, mano. Meio zoado, mas eu vou fazendo aqui um verso improvisado. Calma que eu tenho R.A.P. Aí, então, o segredo é que agora eu vou ganhar de você. E você nasceu, teu irmão nasceu depois. O nome do filme Se Beber no Trânsito com a Tua Mãe, parte 2. Terceiro, 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 Terceiro. A capra do look hoje é dia de calça. Vira super saia de vai acabar porra na calça. Então, eu não consegui completar a rima. Começou aqui, sou do rock. Eu não sou, cê é a de ser meu fã. Só que cê é mais alto do que Mr. Takan. E sou do rock e esse, aqui eu sou cruel. Eu não sou o rock, mas hoje eu vou matar você por certo. Eu sou o rock, eu sou a Brasília. Eu sou o rock principal, você é investido e competido. Eu sou o rock, eu sou o rock, eu sou o rock. Eu sou o rock, eu sou o rock, eu sou o rock. Então, eu vou na sessão. Pra acabar com ele se vacilou. Falou, te dar com você, então. Você é o cheiro, me tive sentando nas bolas do dragão. Mas aí é o rock. Acabo contigo na reação. O rock deve ser vacilou. Pega as bolas, compra meu chilão, que ali é o dragão. Oh, 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 oh. Fala, caralho. Mata aí, véi. Mata aí. E se você juntar cinquenta delas, eu vou pedir pra você Eu vou pedir, eu vou pedir logo que eu vejo Sai fora aqui, pra você não vai ter um desejo Fechei de a casa do c******, agora eu tomo mic Por isso agora grauque, vai dar rolê de bike Ô mano, eu sou sujeito homem Espera, enfia no seu c****, eu sou o microfone Ele falou de mist, é o kit, não é o kit cat Traz o trampéu, misa, assombração 2017 A rima quer falar e pega a visão Se liga no meu papo, eu chego e faço na função Você falou de racional e sem caô Quando tu nasceu, teve pena Até Jesus chorou, 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 chorou Você falou de speed flow, eu chego sem caô então Chego remando com os c**** aqui na batalha Pega os c****, cede nessa porra que nem hidramada Tá ligado, eu tô sentindo Aí parceiro, improvisado A rima que pega o outro, eu chego na improvisada Aí parceiro, fecha o Paul Dixon Com esse cabelo, vai crescer, vai ficar igual a mulher do Romy Simpson Você já fala de Ben 10, é muita teta Aqui cê tenta, só que você não usa sua massa cinzenta Otário, é que cê só reclama É Ben 10, comeu certinho Porque é aqui que tá o chama Tá o chama, mano, cê tá tonto Pegou o relógio, ativou no modo monstro Otário, solta pra pegar e deu pra trava, vai chegar, vai se esplanar E esplane, ninguém viu Cedric era do Harry Potter, Celco e Niuco e Animbus 2000 Cê tá ligado, jogador de bala, jogador de bala E de bola na bunda, ele joga, é quadribol Cê tá ligado, cê chega assim que eu falar Mas cê sabe que é desse jeito, cê chega só pra pesar Mas tá ligado que a vaca dava E é o pior feitiço dele, é o cu que a vara quebrava Juninho é vacilão, o sonho dele era crescer Infelizmente ele virou anão E agora eu vou te explicar É desse jeito mesmo, essa que é a verdade Perguntei, Juninho, como é que é o rap? Ele falou, a Dobby adora a liberdade Mas tá ligado que a coisa é feita A mãe que de presente de Natal até hoje só te dá meia Tá ligado, mano, que eu chego nessa opção Mas tá ligado, né, porque isso não é exceção Tá ligado, moleque, teu rap eu paro A mer que eu ganho de Natal, você usa é de casar Mas tá ligado, mano, que é fiel E até hoje, mano, ele acredita Parceria no Papai Noel Cê tá ligado que é a Lone Cê usa alizante e até hoje se chama de Hermione Não, aquele no Papai Noel, isso resiste É claro que eu tô vendo aqui que até Duende existe Eu sou do Andy e não canto funk No final do arco-íris, todo salvo é o pote de skunk Vai pelo vazou Você tá ligado, mano, que daqui eu não vazou Léo ou Lion, nisso você não pensou Não ganha nem com os poderes de Grey Cole E não vai ser o nóis do seu tênis, irmão Vai ser só rima boa que eu vim com a informação Eu não preciso de poder, ideologia Rap não é varinha, mas ele é minha magia Você não entendeu, que agora não tem Potter Eu tenho minha magia e nem sou o Harry Potter Mas das ideias ele some com a cara feminada Ele é a Hermione, eu não vou te dar Você veio e falou do Harry Potter Mas hoje eu te mato, vai passar lá no repórter Aê, você falou de magia? Deixa fluir, vou te enterrar na cartola Então deixe-me ir Deixe-me ir não, irmão Porque, mano, você é bobo Aqui não tem nada de record Porque eu faço você chapar o seu globo Aê, pega essa porque eu sei que você não entendeu Em todas eu já te bati Desculpa, cut, amiguinho, você perdeu Não é globo, na verdade Seria SBT Mas sua rima é barata Então SBT Falou? Aê, você não ganha, meu mano Você desanima Sem essa de record Record eu tenho na rima Você não entendeu, que a rima é barata A ideia não é horrorosa Ela é barata em preço Mas ser rico em ser valiosa Valiosa quer dizer Mas não dá nada, eu rimo por inteiro Correio do filme de Harry Potter Eu faço mensagem porque eu sou mensageiro Tá bom Só que agora apanha Pode ter certeza, meu mano, de mim Você não ganha Aí, sua ideia não é inovadora Sua rima é barata E do cante você ganha voadora Aqui você cai Sou faixa preta no jiu-jitsu E eu sou faixa preta no maitai E aí, você vai encarar Será que você quer aqui na time E não é só no maitai Que eu também dou um punch Line Demorou Eu vou te matar na resposta Falar de maitai Sua rima maitai uma bosta E aí, sabe por quê? Medo dessa ninja você tem Hoje voa no seu pescoço a minha shuriken Só que mano A dor você sente, shuriken Onde ela vai tomar um core kent? Mas tá suave, eu faço o verso E aqui eu já caminho Comprou a fantasia E comprou junto o caderninho Já deu pra entender Você sabe que eu te mato Por isso que seu talento e sua mente Tá opa Eu não comprei o caderninho Eu faço meu freestyle de improvisado E eu te derrubo nesse tatame Na verdade, se eu tenho um caderno É do Death Note Eu escrevo Então me chame Shuriken Aê 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 Não tem o Death Note Sabe que o verso já convém Não tem o Death Note Porque eu não desejo mó ninguém Cê sabe Porque mano, cê sabe Eu venho com tudo E é isso mesmo Que aqui você não tem o conteúdo Aê Tudo bem Então avalia Eu faço meu freestyle A minha rima é fria Sabe meu mano Que você não contagia Você vai perder Porque hoje você não é o Nia Não entendi nada Mas sabe que eu faço Uma boa na improvisada Cê sabe que eu faço Mano, aqui você se fode Porque mano Você é a que só rimou Com seu suporte Ah E sua rima é insuportável Por isso que o meu freestyle Pra você é interpretável Claro Nessa parada Questão de rima Você nunca entende nada Não é que eu sou É É É É É É É É